Quando o assunto é fotografar uma pessoa, principalmente se for no estilo retrato, a regra número 1 é você colocar um único ponto de autofoco no olho daquela pessoa a quem você quer fotografar. Os fotógrafos mais sérios tendem a usar esse ponto único de autofoco exatamente porque eles têm o controle do foco e conseguem colocar o foco exatamente no local onde precisa ser focado, não deixando que a câmera escolha por eles. Mas como escolher esse único ponto de autofoco de maneira eficiente? Esta é a dica do nosso vídeo de hoje. Olá, seu Gil Carvalho, você está no Conquiste Resultados. Este aqui é o sexto e último vídeo da série da Semana da DSLR ou Semana da SL2. Se você ainda não viu nenhum dos vídeos dessa série, basta clicar aqui nos cards ou na descrição que tem todos esses vídeos onde você vai ter bastante informação legal aí para você melhorar aí na sua fotografia e utilizar melhor a sua Canon DSLR. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like aí, beleza? Perfeito, então. Então na dica de hoje eu vou explicar para vocês como é que você utiliza a seleção de pontos de autofoco para que você possa cravar o foco no olho daquela pessoa, daquela modelo ou daquele modelo que você quer fotografar no estilo retrato. E antes de a gente começar a falar de como você faz a seleção do ponto único de autofoco, vamos dar uma olhada no esquema onde eu mostro para vocês a forma exata que você vai fazer para posicionar o ponto de autofoco no lugar certo e obter o foco perfeito. Muito bem então. As câmeras DSLRs, elas têm um sistema de autofoco bem sofisticado hoje em dia e conseguem apresentar para você como são distribuídos os pontos de autofoco daquela respectiva câmera. Então, por exemplo, aqui você tem o esquema de uma câmera que tem nove pontos de autofoco, que é o caso da SL2 e da maioria das câmeras de entrada na linha Rebel da Canon. Então são nove pontos de autofoco que são assim distribuídos, sendo que esse ponto central aqui é o ponto de maior precisão. Mais na frente um pouco eu vou mostrar isso na prática para você, lá na sua câmera, como você acha essa representação aqui, esse esquema, e como é que você vai trabalhar para fazer a seleção desses pontos de autofoco. Mas o importante é você entender que existe esse diagrama, esse esquema, que quando transportado então para uma imagem, você vai olhar pelo viewfinder da sua câmera e você vai ter esta representação dos pontos de autofoco. Se você estiver na seleção automática, ou seja, que é a seleção de todos os pontos, uma seleção multiponto, quando você apertar o botão do obturador da sua câmera até a metade, todos os pontos, no caso aqui esses nove pontos, todos os pontos vão se acender em vermelho. E a câmera vai ficar procurando o foco naquilo que está mais próximo dela, e vai ativar o ponto naquele lugar onde ela consegue o foco mais próximo. Então se você estiver fotografando uma pessoa, como por exemplo essa modelo aqui, o que pode acontecer, como o cabelo dela está mais próximo, está mais para frente, o que pode acontecer é a câmera focar aqui nessa parte do cabelo e esquecer no resto do olho. Ou então focar aqui no nariz, se ela estiver com um chapéu ou com um boné, também vai focar nesses pontos que estão mais próximos. Então é por isso que se usa um único ponto de autofoco, para que você possa ter um controle sobre o ponto de autofoco. E de que forma então você vai posicionar o seu ponto único de autofoco? Normalmente o ponto central, que é o de maior precisão, como eu falei. Você vai pegar, através do seu viewfinder, você vai tentar posicionar esse ponto central aqui, bem no olho da sua modelo, ou do seu modelo, ou da pessoa que você quer fotografar. Então você posiciona, trava o foco e depois você pode requadrar novamente, reenquadrar a sua foto, que o foco está travado, e aí você dispara e captura a sua imagem com o foco mais preciso. Uma outra forma de você trabalhar essa questão de ponto único, é usando um ponto mais próximo do olho. Você então não leva o ponto central e depois faz o requadro. Você simplesmente posiciona um pouquinho mais a sua câmera, o ponto que está mais próximo, que está aqui por exemplo. Eu estou pegando esse ponto, que é o ponto que está aqui do lado esquerdo. E aí fica mais fácil você então trabalhar aqui, você consegue fazer um enquadramento melhor e mais rápido nessa situação. Para fazer isso, você vai ter que sair aqui da seleção de ponto único aqui, desse ponto único central, e passar a seleção somente para este ponto aqui, que é o ponto que está aqui à esquerda. Quando você fizer isso, assim como acontece quando você seleciona o ponto central, os demais pontos aqui vão ficar inativos. Você vai ter apenas esse ponto aqui, piscando em vermelho. Bom, agora que você compreendeu essa questão aí, de que forma você vai posicionar o seu ponto de foco no olho da pessoa, da modelo que você quer fotografar, vamos lá para a nossa câmera para mostrar como você faz essa seleção. Muito bem então. Como é que você faz então a seleção dos pontos de autofoco, que é o assunto desse nosso vídeo? A mais simples e mais fácil é você apertar este botão, que tem o ícone de um quadradinho, você aperta, e aí então você tem aí a seleção de pontos de autofoco. Você tem uma primeira opção que é a seleção automática. À medida que você gira o seletor de entradas aqui, que é essa rodinha aqui de cima, você consegue ir mudando os pontos. Percebam aqui como eles mudam. Eles vão girando em torno aqui. Um detalhe interessante para você perceber, é que exatamente estão representados aqui nessa tela, os nove pontos de foco que esta câmera aqui, no caso a SL2, tem. Sendo que este aqui, o ponto central, este aqui é o ponto central, é o que tem maior precisão. Então, você pode fazer dessa forma, aperta o botão aqui e vai girando o seletor, até escolher um ponto de foco mais próximo do olho, ou da área de contraste do seu, da sua pessoa, da pessoa que você quer fotografar. Uma outra forma de você selecionar os pontos de autofoco, é você, estando aqui no menu, do modo criativo que você selecionou, por exemplo, aqui eu selecionei o modo AV, você acessa o menu, e você tem a opção aqui também, de selecionar os pontos de autofoco. Você vai andando aqui, se eu quiser voltar na seleção automática, eu aperto aqui e volto tudo na seleção automática. O atalho rápido para você mudar da seleção de multipontos, ou seja, a seleção automática, para a seleção de um único ponto, e esse ponto ser o ponto central, é você, estando aqui na tela de seleção automática, apertar a tecla para a direita aqui, você já entra no ponto central, único ponto central, que é o que nos interessa para o foco mais preciso. Essa representação dos pontos que você está vendo aqui, ela vai aparecer aqui também no seu viewfinder, ou seja, todo ponto que você seleciona aqui, vai aparecer aqui no viewfinder, na forma de pequenos pontos vermelhos. Eu tentei fazer uma imagem aí do viewfinder, mas não sei se vai dar para vocês verem essa situação dos pontos sendo trabalhados aí dentro do viewfinder. Então, essas são as formas que você faz para selecionar os pontos de autofoco na sua DSLR da Canon, especialmente aí a Canon SL2, perfeito? Eu espero que vocês todos tenham gostado desses vídeos da série A Semana da DSLR ou Semana da SL2. Eu gostaria de agradecer a todos que visualizaram os nossos vídeos, que participaram dos comentários, que interagiram conosco. Meu muito obrigado aí por você ter acompanhado. Continue acompanhando aí o conteúdo do Conquista e Resultados, que tem muita coisa legal aí falando sobre áudio, câmeras, vídeo, tech reviews e outras coisas mais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!